o pato de xambi 19 de cimera fazendo um teste aí com a caçamba né óbvio cv e lefesmente como diz meu pai a pessoa tá vazando um pouco aí mas vou tentar dar algumas viagens pra ele assim né deus abençoar e tô aqui pelejando aqui pra ligar o suspensor aqui do que é a mangueirinha isolada aqui é essa mangueirinha isolada do suspensor agora tô vendo qual adiante que eu tenho que tirar da alimentação aqui dessas mangueiras pra colocar aqui um tic tac aqui né pra ela funcionar bacana aí né galera aí vamos ver que nós ajeita que tá osso aí ó beleza tudo aí você vê tá num grauzinho de leve hoje eu já dei uma moiada no caminhão também ó o branquinho de novo e a foto é só limpar por dentro e o vidro aqui né eu vou comprar ali galera esse botãozinho de partida para tirar essa chave aqui É isso ai então né turma, vamo lá ver o que que nos agir então.